10 frases inspiradoras de Elon Musk, o novo dono do Twitter, Elon Musk, o bilionário dono da Tesla, acaba de se tornar dono do Twitter, famoso também como usuário da rede social, Musk ofereceu 44 bilhões de dólares pela empresa, e, nesta segunda-feira, 25, o Twitter aceitou a proposta, de acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, construir uma empresa é como assar um bolo, você precisa ter todos os ingredientes na proporção certa, se você acorda de manhã e pensa que o futuro será melhor, é um dia bom, se não, não é, quando Henry Ford produziu carros baratos e confiáveis, as pessoas falaram não, nós temos cavalos, ele fez uma grande aposta, e funcionou, o caminho do CEO não deve ser por meio do escritório do CFO e nem no departamento de marketing, precisa ser através de engenharia e design, acho que esse é o melhor conselho de todos, pense constantemente sobre como você pode fazer as coisas melhor e questione a si mesmo, devem existir razões pelas quais você acorda de manhã e quer viver, porque você quer viver, qual é o ponto, o que te inspira, o que você ama sobre o futuro, se o futuro não incluir estar lá fora, nas estrelas, e ser uma espécie multiplanetária, eu acho extremamente triste, a paciência é uma virtude, e eu estou aprendendo a tê-la, é uma lição difícil, se algo é importante o suficiente, você deve tentar, mesmo se o resultado provável for fracasso, começar um negócio não é para todo o mundo, o primeiro conselho que eu posso dar é, tenha um limite maior a dor, palavras dita por Elon Musk, as pessoas deveriam ir atrás do que as faz feliz, isso as fará ainda mais felizes do que qualquer outra coisa, essas são 10 conselhos marcantes da vida de Elon Musk, e serve para nos conseguir saber nosso objetivo na vida, e saber que nos não está aqui por acaso, pensa que chato, nos apenas nasce, crescer, e envelhece, sem ter conseguido um objetivo para nossas vidas, acredito todos nos temos um propósito, basta você correr atrás.